A produção da indústria brasileira não cresceu em junho. E isso não é exatamente um mau sinal, segundo os economistas. Para um setor que acumulava perdas seguidas, significa que o ritmo de queda diminuiu. Pesquisar bastante, perguntar, isso ainda é fundamental para o Luiz Carlos. Ele espera para comprar um fogão novo há três anos. A gente via a situação econômica do país, a nossa também, então a gente estava esperando um pouquinho mais. Momento certo de fazer essa reforma e acho que chegou. De olho nesses consumidores que estão voltando às lojas, as indústrias de bens duráveis que fabricam produtos como fogões e geladeiras voltaram a produzir. E o desempenho deste setor acumula alta de 10% nos primeiros seis meses deste ano. O estoque das famílias de bens duráveis está defasado. Com a melhora nas condições da economia, isso ativa essa demanda e com isso nós podemos ter um crescimento maior da produção industrial. No mês de junho, a produção industrial ficou estável, mas no acumulado do semestre o crescimento é de 0,5%. Esse foi o melhor resultado para o período em quatro anos. Nós estamos começando lentamente a tentar chegar à borda do poço, ou seja, de sair do fundo do poço. Então, um sinal positivo, porque é um sinal de que se esgotou o processo recessivo. A indústria de máquinas e equipamentos também teve alta significativa, o que sinaliza a intenção das empresas de investir. E isso pode mudar um outro índice que preocupa os brasileiros, o desemprego. A recuperação do setor industrial é importante para o emprego formal. Então, isso pode levar a uma melhora na situação do emprego, ou seja, a uma redução nas taxas de desemprego até o final do ano. A balança comercial registrou em julho superávit de 6 bilhões e 300 milhões de dólares. Foi o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica há 28 anos. De janeiro a julho, a balança acumula superávit de 42 bilhões e 500 milhões de dólares, superando o recorde do ano passado.